Nanã, deusa das profundezas do mar De toda água, tão doce água de bebê Nanã, saluba, nanã, buruque Aqui seu alohá e minha alma pra vencer Nanã, deusa das profundezas do mar 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 Eu posso dizer apenas que essa noite é uma noite muito especial para mim. É meu primeiro concerto no Brasil depois de morar 20 anos na Europa, tá? Áustria, país que me deu muitas oportunidades, me recebendo com braços atentos. Obrigada pelo suporte. Obrigada Salvador, Secretaria de Agricultura Bahia, em nome da sua equipe Eduardo Salles e Jairo Vaz. Maravilhoso, lindo, muito obrigada mesmo.